Doutor Renato, o sistema legislativo atual, nosso Código Civil e a legislação correlata em matéria de responsabilidade civil, são suficientes e adequados à reparação de danos ou decorrentes do indevido uso do espaço virtual? Interessante, Rui. Nós temos hoje, basicamente, dois problemas mais sérios, mais complexos na área da responsabilidade civil e também um pouquinho na área penal, por que não? Aliás, aquela questão que eu deixei no ar, que crime que o sujeito pratica quando ele invade o computador de alguém, se for um computador pessoal, ele não pratica crime nenhum. Mas, Renato, isso não é um absurdo? Claro que é. Aí nós estamos falhando, existe esse vácuo jurídico no Brasil. A simples invasão sem prejuízo não é crime. Estou dialogando a minha pergunta, mas e se o sujeito invadir e deletar os meus arquivos? Ele pratica o crime de dano. A pena é altíssima, seis meses, acho que não chega nem a um ano de prisão, o sujeito não vai preso, mas ele pode destruir uma vida. Então, precisamos melhorar nesses 5%. Na questão da responsabilidade civil, do direito civil, nós temos que, antes, só tratar de um ponto. Como eu identifico alguém que pratica um ato ilícito pela internet ou por um meio eletrônico? Por um lado, nós temos vestígios, que são comumente, quase que automaticamente deixados, um sujeito que acessa uma rede, incluindo a internet, que é a grande rede. Nesse acesso, ele deixa pegadas através dos servidores, dos roteadores que ele passou. Existe a possibilidade, a partir dessas pegadas, de se identificar um local de origem. Isso é rápido? Sim, no Brasil, talvez o Brasil seja o país, olha que interessante, mais rápido do mundo na identificação de criminosos ou de usuários, quando praticam ilícitos pela internet. As ordens judiciais aqui no Brasil têm períodos curtos, de 24 a 48 horas. Na área civil, pena de multa também. Em uma semana, você acaba identificando esse local. Muitas vezes, até a necessidade de se produzir uma outra prova, fazer uma ação de busca e apreensão, alguma coisa assim, para complementar. E, em muitos casos, isso também tem o seu viés da prova pericial, que é um outro assunto que a gente pode aprofundar também. Porém, na segunda fase, identificada a pessoa física ou jurídica, no momento de se ajuizar a ação de responsabilidade civil, como é que isso tem funcionado? Na prática, seria o seguinte. O sujeito, vamos usar um exemplo bem comum. O sujeito vai e xinga outra pessoa, difama outra pessoa, calunia, injuria, etc. O sujeito vai ser identificado, vai ser processado, provavelmente vai ser condenado. A questão é, a condenação, ela é ou será ou tem sido proporcional à gravidade da conduta? Nós mudamos. Uma coisa é você ser difamado em uma sala, em um auditório, em uma conferência, até pela televisão. Você é difamado naquele momento, para muita gente, mas fica ali. Outra coisa é você sofrer um crime, um impacto, uma ofensa pela internet. A internet hoje começa em um site e ela não termina, poderia falar termina, mas ela não termina, mas ela acaba se desmembrando em vários sites, que vão ser indexados pelos buscadores. Então, imagine, por exemplo, um profissional liberal. E olha que interessante, vou usar esse exemplo, falando do valor. Um profissional liberal, porventura, sofre um acidente de carro, causa um acidente qualquer, que gere alguma repercussão. E sai uma matéria, o sujeito, enfim, atropelou, matou alguém, prejudicou alguém, ainda está sendo investigado, um inquérito policial, alguma coisa assim. Esse inquérito sai, é repercutido, vai parar na internet, o sujeito digita o nome dele, aparece a primeira referência, o sujeito bateu o carro, matou tal pessoa. Ele sofre investigação, sofre a ação penal, é condenado em primeiro grau, sai a notícia, e é absolvido em segundo grau. E aí não sai a notícia, ou sai com um outro grau de divulgação. O sujeito está absolvido, ele não tem mais responsabilidade. Mas quando ele busca o seu nome, qual é a primeira coisa que aparece? É a referência àquilo que já aconteceu, que ele foi julgado, que ele foi absolvido. E uma vez me disseram, eles me perguntaram, acho que foi o nome, eu falei, olha, mas a internet pode condenar, realmente. Mas eu não consigo retirar isso do ar. E aí nós começamos a enfrentar uma série de questões jurídicas interessantíssimas. Primeiro, a liberdade de expressão, aquilo aconteceu. Segundo, aquela notícia, aquela informação pode não estar hospedada no Brasil, dependendo do país, posso ter mais ou menos dificuldade de retirar aquele conteúdo do ar. Terceiro, aquilo pode estar disseminado de tal forma que todos os esforços que podem ser utilizados, às vezes podem não ser suficientes. Mas a pessoa está lá, sendo condenada, e você pode destruir a vida daquela pessoa. Aqui no Brasil, e trazendo essa questão do valor que está em aberto ainda, aqui no Brasil nós já temos algumas decisões interessantíssimas. Inclusive, obrigando certos veículos a atualizarem aquela notícia antiga. Olha que interessante. E contra alguns buscadores, obrigando os buscadores a reindexarem aquela notícia, pelo valor, pelo grau de importância. Para quê? Para você, de uma certa forma, cumprir a liberdade de expressão, mas de forma até, inclusive, de forma a trazer uma informação atualizada. E ao mesmo tempo, diminuir o sofrimento daquela pessoa que está injustamente sendo exposta. Isso veio pela internet, a tecnologia faz isso. Esse é um ponto positivo também para o judiciário brasileiro, que inovou nesse ponto. Ah, mas e um sujeito que monta algo e difama? Vou ter uma indenização? Vou conseguir tirar do ar? Tirando esses pormenores? Vamos tentar, boa parte se consegue. Mas e os valores? Hoje, novamente, o sujeito que sofre um problema, uma ofensa pela internet, ele sofre para o mundo. E dependendo da atividade dele, isso pode causar mais ou menos prejuízo. Se esse reflexo é para o mundo, isso justifica também uma indenização mais alta. Sem falar na questão do sujeito que o sujeito tem ou não, vai ter ou não condições de reparar ou de pagar aquele prejuízo. Ele pode ser condenado, pode não ter bens. Então, compensou ele difamar aquela pessoa? Nós corremos o risco de ter até algumas situações profissionais, nas quais pessoas ou empresas fazem propagandas profissionais sérias para criar uma expectativa de uma notícia que não é verdadeira, mas, aliás, que não é legítima, mas parecendo ser legítima. E qual vai ser a pena e qual vai ser o pagamento, qual vai ser a consequência disso. Isso nós temos também que readaptar, readequar para que a gente possa inibir esse tipo de conduta. O que eu quero dizer é o seguinte, é possível identificar? Sim, isso é muito rápido. É possível responsabilizar? Sim, mas nós temos que adequar esses instrumentos jurídicos ao poder, ao poder da internet e do avanço das novas tecnologias. Existe um doutrinador chamado Lawrence Lesser, que é um professor da Universidade de Harvard. Ele escreveu um dos primeiros livros tratando desses assuntos da consequência dos atos praticados pela internet para o direito. E ele disse, quem tem o poder é quem tem o código. Na realidade é o seguinte, quem tem o poder é quem tem a informação, é quem tem o acesso, é quem tem esse controle. Vejam, nesse exemplozinho rápido que eu fiz, de uma informação falsa, mas que repercutiu, eu posso causar um prejuízo imensurável. Então nós temos que estar sempre pensando e tentar sempre adequando essas condutas ao poder da internet, ao poder desse grande veículo, que claro tem o salado bom também na interatividade, mas quando há a prática de um ilícito, aí a consequência desse ilícito é uma consequência devastadora. Vamos torcer para que o nosso congresso consiga aprovar, o nosso congresso tem bons projetos, precisa discutir esses projetos, precisa nos aprovar. Com relação à privacidade que nós discutimos, o Brasil hoje não pode trocar informações, as empresas brasileiras não podem trocar informações com as empresas da União Europeia. O Brasil não é reconhecido, ele não está em compliance, ele não está de acordo com o que diz a legislação das diretivas europeias. A Argentina está. O Uruguai acabou de aprovar a sua legislação também. A Argentina pode trocar. Em muitos casos, uma empresa brasileira tem que fazer um acordo com a empresa argentina para que a partir daí ele consiga fazer essa troca. Ou seja, nós estamos atrasados. Vamos torcer para que o nosso congresso consiga imprimir mais velocidade nesses assuntos com esse foco e nós consigamos ter mais segurança jurídica e, por consequência, propiciar mais investimentos. Até porque o Brasil é líder na América Latina quando nós falamos em comércio eletrônico.